Música Água A Dudinha fazendo terror aqui para o IASMAR Bom pedido né gente, pede aí do Fernando e da Bia também Música Atrapalha Ah, põe uma picadinha Não, pera aí, não Não, você pode pôr, mas não põe assim não, é muito Só esse aqui já é muito Música Ah, é para temperar por um pouco de tempo inteiro na vida deles Ah, o sol pode ir por bastante Música Eles vão comer suor, gente, eu vou por pasta de dente Vai ser muito bonzinho Esse aqui está bem pior que todos Amada Esse aqui eu potei o terror A gente deu uma sujurinha aqui de sal Mas aí sempre Espera aí Não sei se eu não faço Gente, minha mãe gritou ali Você pode me dar uma sujurinha Tá bom Não sei, mas vou deixar É Agora dá aquela Mexidinha Gente, eu não quero tomar isso Deve ficar horrível Deve ficar super, hiper, mega horrível Tá, vamos lá Beijo por lá Oi, galerinha do Júlio Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje É a brincadeirinha que todo mundo gosta Mentira Ninguém gosta basicamente Mas vamos lá Quem começa? Dois ou um, não é? Começar Dois ou um Você Bom, eu te queria plus Agora você não tira para E vai para ver quem vai E para E para Para Seu Sete Sete Eu falei para ele Não, eu falei para ele Espera, espera Mas eu quero ser o primeiro Não, eu quero ser o primeiro Agora vai Eu comecei a segunda Não, eu quero ser o primeiro Gente, tem que ficar Gente Olha que coisa Opa Só pega Mas não cabe É isso Ah, você tem uma? Só tem uma Então vai agora Agora, o Jirinho Bebe Ah, que porra tem aqui Tá amarelo Bebe Tá amarelo? Eu não gosto de orégano Eu nem gosto de orégano Você não gosta de orégano? Não, não Eu vou ficar nadar Eu vou ficar as cartas Vai É, só um guarda É, só um guarda Não pode cuspir Eu vou tirar o orégano Não vomita não Não vomita não, hein Nossa, velho Lentificou algumas coisas? Quer ser o primeiro ainda? Não é você Como a gente sabe Vai ser eu, meu amigo Nossa, ficou um Não, meu Deus Não, é Yasmin Quem tá batendo ali? Ninguém Nossa Tá batendo sim Acho que pode ser só alguma coisa Hum Não sei Gosto de rir Eu acho que minha brincador com essa bebida foi uma relação de negócio toda Minha boca de sua bebida foi tudo Ela é água nos mortos Eu acho que é 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 Ah, vai tomar Ah Tá dizendo que não brinca nunca? Não Que delícia Eu não tomei nada Tem que fazer uma parceria aqui pra você beber Oxe, mas você acha que vai fazer o que? Tem que tirar o orégano Nossa, mas não bebeu quase nada Muito bom A coisa que tá salvando é isso Tá tirando o que tá salvando Parece que tem coisa Eu tô achando que é aquele temperinho amarelo que nós colocamos Então é isso Então vai Agora que eu comecei Vai do meu francês Ah não, eu fui a última já Ah não, não sei Vai do meu francês Ah Que gostei Ah É o Juninho É, é o Juninho Ah, vai suar as calas Eu tô amando Eu amei Ah, esse negócio é amarelo Não é o Juninho Eu bebo com isso pior do que é Você bebe O açofrão O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Não gosta não Ai, a gente Não põe aqui, bebe com a minha mão Não, já 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 O que é agora? Ai, Dudinho Não, já 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 Acabou, né? Acabou? Não Galera, não Não, já Por favor A gente tem um poder Eu espero que a Maria pegue um guaraná pra mim Eu também tô querendo Vamos trazer a gravar esse guaraná sendo entregue pra eles, hein? E as mar? Ah, o que é isso? O namorado roubou todas as minhas joias Agora quem começa é eu Ixi, tá fraco Ah, é bastando pra mim Às vezes a força demais dela também pra tudo Aí você não tá bebendo o casal, ela vai fazer assim, ó Nossa, tá desagradável esse negócio amarelo Ela que estragou, você tava gostoso Você tava gostoso Eu ia ter colocado pimenta Ah, não Eu? Eu ia gostar Ah, eu ia sofrer também Ah, droga Ah, nada pra Duda Ih, você não ajudou, viu? Você não ajudou? Não, tem duas Agora é o de mim Que pena Não sou eu, é você? É você Não olha muito se você comenta Nem o cheiro de isso é bacana Eu ia, né, gente Nem o cheiro de isso é bacana Não, já é cada um era lá Não, só foi agora Tchau Ai, 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 ai Eita, ó Olha o baldinho aqui, ó Olha o baldinho, ó Você não viu mais? Não, não me, comem calma Tudo bem Eita Eita Pegar o refri ali Três dias depois Muito bem, galera Depois de uma pausinha aqui, né Porque as coisas estavam ficando meio tensas ali Galerinha Tá dando uma Fiz um pão pra mim Muito obrigada Tá papando Tomando um refrizinho Que começa Bom, gente, foi isso Espero que você gostasse de olhar o like Se inscreve Ative o sininho das notificações Nossa, não perdeu Falta mais nada, né, pre-loucos É E Juninho, tchau E as minhas, tchau Produção de tchau Ui Outra produção da tchau Ui Tchau, galerinha Outra produção da tchau Tchau